O que acontece aqui? Essa tempidade está estranha Começou roubar, tá? A gente consegue die, vai, se a troca é muito perigosa Eu estou indo, estou indo em seguida Não, não, não Break do break Ele é o top Oh, dá para a gente dievar, não dá não? Ah não, não, não há Pô, quero gankar esse bot, velho Aqui no top também Deixa eu ver como está o top Eu vou puxar esse aqui, acho que eu vou subir Vou deixar o IV assim Estou subindo O Aurélio acho que vai demorar um pouquinho para subir Apesar que ele veio voando essa fraga Tipo, né? Liguei o Ghost Vai ter o outro Vai ter o outro Também, o Drevy pegou no aqui Eu vou ter que ir aqui, senão ele vai tomar autodacte O que matei? Eu vi um vídeo seu Você aparece Velho, acho que eu não mato esse cara não, velho Cara, estou morto Esse boneca aqui é muito engraçado, velho Eu pego o Tengue se vocês querem que eu suba, mano Porque eu queria... É porque eu queria ir lá para o Dragon, mano Eu queria ir lá para o Dragon Eu tinha uma mulher Eu já vou trabalhar no cooldown Eu vou levar esse top aqui, mano Eu não parei... Gameplay Me ajuda, me ajuda, me ajuda, o Psicobata Tô dando ilô nele Puxei ele, puxei ele Morri Ah, que isso Pô, tô vidando o meu mid aí, velho Tem 5 no mid Para Cara Meu Deus do céu, mano, ninguém... Puxa ele, puxa ele Puxa ele Puxa ele Cadê? Matou Meu Deus Toma Morri, 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 morri Como é que? Conecta não quita pelo especial aquele que é dele com penalidade, tá ligga? Eu vou deixar esse bar aí pra ele. Ah, o cara vai atacar o bumerangue dele aqui, né? Filha dos machucos. Não dá pra atacar o que que eu vou. Vai atacar o que que eu vou. Deslou nele. Corre, mano. Morri. Ah, mano, olha que... Meu Deus, ele tirou da minha ult. Ai, drama te salvou, tá? Eu agradeço o homem. Se você precisar dar o que, atacar o raio. Eu tô sem ult, velho. Tá, velho, tô bem perfeito. Eu salvo esse gol. Salvo esse gol, pegou, mano. Caraca, mano. O cara joga e o meu suporte é excesso, pô. O meu jogo não tem mapa. O meu nome é parceiro é o Gabriel, cara. Eu já cansei de te campar, se daqui eu tô sem ilícita do lado do jogo. É, mas pô, tu vai tocar um pouquinho. Eu não, diga a combate. Tocando com quem, ajuda a ti. Sim. Não, 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 não. Caraca, o pai que foi pedido. Ai, meu Deus. Ele flechou e eu perdi o meu ki, velho. Ó, todo mundo, ó, todo mundo flechou. Que isso, cara? Acabei de bater a check check. Meu Deus, tem uma CV que deu um quadra kill. Uma CV, pô. Caraca, uma CV deu um quadra kill, mano. Ó, tem um escar... Ó, aqui, 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 aqui. Eu tô parado. Que peso, pô. Pô, os caras vão fechar a gente aqui, velho. Eu liguei o busco. Falou. Aqui e isso aqui, mano? Vai batendo, vai batendo, vai batendo. Vai batendo só, cara. Vai batendo. Oh, e o... Oh, Yasuo morreu, como? Eu vou fechar, vou fechar o meu item aqui. Pera, 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 pera. Fechei. Mano, esse boneco aqui com a saúde aqui é engraçado, ele ganha de qualquer x1, mano. Achei que ele vai surgir hoje, ele vai me matar, né? Ele não ultou? É um inimigo que ele colocou areia no chão, mano. Ah, mano, é o DragonZed, mano, não tem muito pra ver. Eu acho que de mais um item, por mais um, eu penso em matar alguém. Morre, 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 morre. Que reflexo insano. O que vale a intenção, o que vale a intenção. O que eu fiz? Freezer, tá ligado. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vem pra aqui, cara. Falou, galera. Mano, me ajuda a defender isso aqui, mano. ai eu to agora eu to fraco mano mano cara essa ult dele é muito roubada cara essa ult eu to entrando aqui arrumado mano ou acho que a gente perdeu o jogo tá só para você que tá no top cara que que jogo bizarro velho na moral vocês já fizeram o resto porque competência de vocês cara mesmo com esse jogo literalmente eu fui campar eu morri 4 vezes top e o atrasio é zero que pô vou honrar o sidrão mano que depois daquele flash ele não vai ganhar um banjo de novo mano eu vou honrar o parque mano eu vou honrar o sidrão mano ai dei mais dano que todo mundo do lado cara olha o trando olha o dano do trando cara mano o trando é um boneco muito chato velho na moral e aí e aí